Oi gente, essa é a segunda parte da live sobre a mulher na história da arte, com a artista plástica, tatuadora e designer Samy Lee Justo, certo? Para você que não viu a primeira, corre aí nos vídeos do nosso canal Arte como um Talvão e assiste a primeira parte que é imprescindível e eu sugiro que você assista na ordem, tá certo? Espero que gostem. Para quem já assistiu que está aqui na segunda parte, muito obrigado. Espero que vocês gostem e até a próxima live. Pronto amiga, voltamos. Boa noite de novo gente. Vamos continuar para concluir. Vamos. Por favor amiga. Bom, vamos lá. Então a outra que eu escolhi para falar, a outra obra, foi O Berço, de Berthe Mouvisseau, que é uma pintora impressionista, francesa. E nessa obra dela a gente já consegue observar a diferença de como é retratada a mulher através da própria mulher. Nessa pintura a gente vê uma mãe cuidando do filho, velando o filho no berço. E a maioria das obras dela tem essa conotação doméstica. Ela está sempre retratando a filha dela, amigas criadas dentro de casa, porque ela era burguesa, né? Mais uma vez voltando àquele assunto de que a mulher que tinha acesso a esse tipo de estudo, pintura e educação também, tinha que ser nobre. Ou então ter algum parente, ou então ter algum parente pintor para poder incentivar, né? E a Berthe Mouvisseau era burguesa e foi incentivada a começar a pintar, porque o avô dela era pintor também. Então ela começou, ela começou os estudos e tal, e estudos mais caseiros. E depois ela conseguiu estudar, mesmo ela foi uma das primeiras mulheres a estudar artes na França, né? E entrou nesse grupo impressionista, que era um grupo vanguardista, né? Que estava rompendo várias barreiras através do tipo de pintura que eles estavam fazendo. Não tinha essa questão do realismo, do renascimento e tal. As pinceladas eram totalmente diferentes e a maneira de mostrar o mundo era totalmente diferente. E ela já entrou nesse contexto aí, mas mesmo sendo um movimento vanguardista e totalmente moderno para a época, ela ainda sofria muito preconceito. Era mulher, então esse nível da modernidade, vamos dizer assim, eles não tinham alcançado ainda. Era só, era só, era limitado. Fachada. Exatamente. E ela começou a ter acesso a pintura só indo frequentar os museus, ela ia para o Louvre, reproduzir, copiar as obras que estavam expostas lá no Louvre, para poder estudar. Porque ela não tinha acesso, apesar de ela ter, numa época da vida dela, ela ter frequentado a escola. Mas as mulheres que frequentavam a escola eram limitadas a estudar natureza morta, cena do cotidiano. E não podiam estudar a anatomia humana, ainda por aquele motivo do no artístico, do estudo do corpo humano precisar ter uma figura nua. E as mulheres não eram, não podiam ter acesso a esse tipo de aula, né? Então, ela buscava retratar a figura humana da maneira como ela via, né? Como era possível no cotidiano dela. Então, são sempre mulheres nesse cotidiano de se vestir, pintar o cabelo, cuidar do filho. E geralmente são pessoas do convívio dela. Quando aparece, geralmente são mulheres que ela retrata. Quando aparece um homem, geralmente é o marido dela que está no convívio ali, que era o Eugênio Monnet, que era irmão do Monnet, pintor, né? Que ela conheceu em uma dessas visitas dela aos museus, né? Eles conheceram no Louvre, enquanto ela estava fazendo estudo lá. E eles acabaram virando amigos e depois ela entrou no relacionamento com o irmão dele, o Monnet, o Eugênio. E aí, eles acolheram ela dentro desse movimento, mas eles criticavam entre eles bastante. Foi comprovado através de uma carta que o Monnet estavam enviando para um amigo. Não é como quem é, nos meus estudos eu ouvi esse acontecimento que nessa carta ele criticava a obra dela. Não na qualidade técnica, mas na questão do que ela retratava, né? Como se fosse fútil e desinteressante. Mas era o que ela tinha acesso, que era a vida dela. Porque as mulheres não podiam simplesmente andar na rua à tarde nem à noite. Então ela não tinha como retratar muitos paisagens e outros tipos de coisa. Porque a mulher que saia à tarde nem à noite, principalmente sozinha, ou acompanhada outra mulher, era resumida a uma prostituta, era confundida com um comerciante. Ou confundida com as mulheres que trabalhavam os cabarets, as mulheres do bar. Era chamada de puta, né? É, puta. Resumindo, tudo puta, né? Era tudo assim. Então ela tinha que retratar o que era do cotidiano dela. E eu escolhi essa pintura porque muitas pessoas que analisaram e fizeram crítica a essa pintura vêm no olhar dessa mulher como se fosse um pesar do fardo de ser mãe, sabe? Ela está olhando para a criança, ela está cuidando, mas como se ela dissesse na expressão dela que ela está cansada e que não era isso que ela queria para ela, sabe? Desculpe, desculpe interromper, eu usei a expressão péssima, porque não tinha jeito. É porque a gente tem o costume de achar, me corrija se eu estiver errado, que a maternidade é maravilhosa, que é incrível, supimpa demais, excelente. Que a mulher romantizar. E eu não sou mãe, não sou pai, mas eu tenho minha sobrinha, nasceu aqui na casa da minha mãe, morou comigo desde então. E eu vi o quanto Daniela se desgastou em minha mãe como sendo mãe e avó respectivamente para cuidar de Lara, recém-nascida, para trocar fralda, dar de mamar, até aprender a Lara pegar o peito. Eu lamentava, porque assim, o cansaço é muito grande. É muito, é uma entrega assim, sem tamanho, né? Você, eu acompanhei muitas mulheres, eu não sou mãe, mas acompanhei muitas mulheres próximas a mim, que eu admiro muito. Esses dias eu até falei para uma delas sobre isso, para minha amiga Jordana, que faz um livro em breve, tá lá, guardando aquilo ali. E que no Dia das Mães eu fiz uma homenagem, assim, geral para as minhas amigas, minha irmã, minhas irmãs, né? Que também, eu tenho um espacinho também, que foi, que pariu recentemente. E você vê que é uma entrega, assim, descomunal, sabe? O seu corpo não é seu, o seu pensamento não é seu, o sua memória não é sua, porque a mulher é engravida e durante a gestação, os hormônios, os nutrientes, todo o corpo dela está trabalhando para manter o bebê vivo. Então, a memória da mulher não funciona bem, porque, sabe, está tudo trabalhando para o filho. E no nascimento, o corpo é totalmente, sai totalmente da sua forma normal e depois do nascimento tem a amamentação, né? É uma desconstrução de quem a pessoa, de quem a mulher era, para o que ela vai, para o que ela está se transformando agora, enquanto mãe, né? O que você acabou de falar, eu lembrei de um Instagram que eu sigo. É feminismo, é feminismo. Eu não lembro se os dois is é no MI ou no NI. E aí, eu esqueci o nome da administradora. Ela é mãe e aí o Instagram, recentemente, semana passada, apagou uma foto dela porque ela estava amamentando e os seios dela, as pessoas começaram a denunciar a foto e criticar, porque os seios dela eram seios caídos, os peitos caídos, como usando a expressão que as pessoas colocavam. Peitinho duro, tudo bem. É, exato. E aí, ela comenta o dia a dia dela como mãe, enquanto mulher feminista. E ela diz assim, que muita gente acha que quando a mulher reclama da maternidade, segundo ela, é porque a mulher não ama criança. E aí, ela diz, não, assim, eu amo muito meu filho, ele é tudo para mim, eu sempre quis ser mãe, eu fui mãe querendo ser mãe, ele é tudo para mim, mas não significa dizer que a maternidade, isso são as palavras dela, tá? Sim. Eu esqueci o nome da administradora, da mulher que comanda esse Instagram. Ela disse, não é por eu amar imensamente meu filho, me entregar totalmente para ele, significa dizer que a maternidade é algo legal, romântico, incrível e maravilhoso. Porque a gente não pode reclamar, né, a mulher também não pode reclamar, faz parte dessa visão que foi construída, né, que a mulher tem que estar sempre acionada, ser linda, linda e maravilhosa, sabe? Então, a gente não pode falar sobre os nossos sofrimentos, a gente não pode falar sobre as nossas dores, nem sobre o que as experiências da gente causam na gente, porque isso é visto como se, como se, ah, tá fazendo, a mulher tá fazendo mimimi, e aí saia de mulher que reclamou mesmo. Porque as pessoas estão acostumadas, desde sempre, a mulher sempre tá sorrindo, alegre, satisfeita, fingindo, né, estar alegre, satisfeita, pra ser vista e aceita e inserida, né? E aí essa postagem que ela fez, ela botou justamente, novamente, a mesma foto que ela tinha publicado nos stories, ela botou no feed, com o filho mamando e tudo, e ela deu o relato dela assim, eu fiquei muito tocado e muito angustiado, assim, aquele momento que eu queria, poxa, eu queria, posso te dar um abraço? De que acolher, né? É, e do tipo assim, eu sou homem, eu não entendo e nunca vou entender o que é isso, mas, eu não sei nem se eu posso estar falando, falar o que eu vou lhe dizer, mas assim, eu tô com você e você não tá só, mesmo sendo homem, eu não condeno você, e assim, você é uma mulher incrível, é a vontade que eu tive quando eu li, assim, posso te abraçar? Eu não sei o que é isso, mas, é uma coisa que eu aprendi, o corpo da mulher queimando é a mulher. Isso. Isso é uma coisa que é incomum, né, a gente ver, e aí você falou, será que eu posso falar isso? Eu acho que, inclusive, é importante você falar isso, a visão de um homem, agindo dessa forma, reagindo dessa forma, a essa situação dessa mulher, sabe, eu acho que é importante, outros homens verem, homens reagindo dessa forma, com empatia, com cuidado, querendo acolher a mulher, pra que isso seja mais recorrente, e outros homens se espelhem também, parem pra perceber, todo esse universo da gravidez, que é, eu não, como eu falei, eu não sou mãe, mas eu já participei, assim, ativamente da gestação de minha irmã, das minhas amigas mais próximas, eu sei que é, tauleira, sabe, de várias, de várias formas, é só acompanhar, tá bem, o corpo não tá bem, e, tudo isso ao mesmo tempo, você tem que dar atenção, seu corpo, sua mente não está bem, por motivos, é, fisiológicos, e tudo mais, e psicológicos também, mas você não estando bem, você ainda tem que se colocar em segundo plano, pra poder, é pensar no bebê, entendeu, é, é uma coisa bem complexa. É, eu acompanhei a gravidez da minha irmã, eu morei um ano e dois meses fora, mas continuei acompanhando, eu sei que não é a mesma coisa, mas assim, quando eu li aquele relato, me doeu, sabe, que eu disse, caramba, que é até uma coisa que a gente comentou ontem, que você traz essa obra do berço, de Morrisot, e eu te comentei que ela me lembrava a obra maternidade, de Eliseu Visconti, e que ele reproduz a maternidade na obra dele, de outra forma, de outra forma, é, que ele, eu queria que estivesse aqui, mas eu apaguei, mesmo que eu só aparecesse pra mim, me cobrisse, mas eu queria mostrar, que a mulher está com o seio de fora, né, a criança está com a vagina, o pênis, eu não consegui identificar a amostra, e que o quanto isso me deixou com um conflito, que eu até conversei com você, caramba, a gente tem que normalizar a amamentação, a maternidade, porque amamentar é uma coisa normal, e, mesmo que as pessoas machistas achem, ah, porque ele é gay, ele não é homem, não, eu sou homem, sou gay, sou homem cisgênero, não me identifico no gênero oposto, ou como um gênero fluido, ou qualquer outro tipo de gênero, que são mais de 70 gêneros existentes, em pesquisas já descobertos, não é porque eu sou gay, que eu quero ser mulher, e assim, eu fiquei muito angustiado, porque assim, ele mostra a mulher com o seio de fora, e que se a gente vai pensar, que essa obra foi pintada, nos últimos anos do século XIX, não existia como você falou, que o que eu estou falando, é a sua fala, eu estou reproduzindo o seu pensamento, que você me disse, aquela época, ele não, a normalização da amamentação, não era discutida, ou não existia, ou se fosse discutida, era mínima, você me falou, e aí, que parece que tem que ser normalizada, mas ele mostra a mulher com o seio, e a genitália da criança, e aí, você me fez mais uma vez, despertar, eu disse, caramba, se fosse para normalizar, ele não teria, deixado, feito, a mostra, ou até que mostra, mas, é uma coisa também, que eu comentei com você, e você, disse que realmente era assim, desculpe, fale, eu estou tentando achar, aqui, a obra, né, é, e aí, que você me disse, se fosse para normalizar, não estaria mostrando a genitália da criança, pois é, porque, é, a criança é sempre aquela coisa pura, né, e essa questão do seio da mulher, também, amostra, é, numa situação dessa, né, nitidamente, a imagem de um homem, sobre essa situação, e aí, eu lembro do que, a Paola Prado, comenta, traz essa cita, Berger, que, é a mãe, é o segundo caso da mulher retratada por homem, porque, Elisa Visconti é um homem, é, que seria a segunda opção, aí, obrigado, amiga, que aí, Berger diz assim, é a mulher sendo retratada como essa mãe protetora, e tá sendo observada por alguém, ela não tá naquele momento íntimo dela com a criança, só ela, ela está sem, a forma como a obra é pintada, ela está sendo observada por alguém, e esse alguém que a observa, é o homem que a pinta, mesmo que não tenha sido uma conhecida dele, a mulher, seja lá o que for, mesmo que ele tenha pintado pensando em outro, como é um homem, coloca essa mulher sendo observada como um homem, e com respeito de fora, ela se permite ser vista, observada, atentamente, observada por um homem, porque não é aquele, aquela visão de que a mulher sempre, tá com a intenção, a intenção, a intenção não está nos olhos de quem tá olhando, tá, ninguém tá sendo observado, é, e a história de Berger Monson é bem, bem legal, sabe, por conta disso, dessa, dessa luta, nesse, nesse meio masculino, assim, sabe, e ela foi, ela foi mais reconhecida, pelo fato dela ter, feito amizade, né, com essa, com essa galera impressionista, na época, e ter se casado, com o irmão do Manet, então, ela fica, faz um ciclo de amizades ali, que gira em torno de visitas, na casa deles dois, quando eles se casam, e aí, ela consegue participar mais ativamente, e mostrar as, as obras dela, né, que, é, são assim, bem elogiadas por colegas, poetas famosos, da época, e fazem ela ter uma visibilidade, assim, que outras mulheres não tiveram antes, mas ainda assim, sobre esse julgamento todo, de que os temas, eram sempre, é, estudados como fúteis, é, a visão dela, sobre a mulher, é, não era interessante, talvez, porque estivessem vestidas, talvez, porque estivessem apenas, pinteando o cabelo mesmo, e foram simplesmente, pinteando o cabelo, ou se arrumando, era, de uma maneira mais, mais leve, assim, não era aquela coisa sensualizada, tá vendo? Tô vendo, era uma coisa bem, me faz pensar uma coisa, que você já comentou também, ela pinta a mulher, para a mulher, e pela mulher, ela não pinta a mulher, para o homem, e nem pelo homem, que, quando ela pinta, a cunhada dela, velando a criança, e nessa obra aí, que você mostrou, é aquela coisa assim, a beleza da mulher, para ela, né, o homem, não é o marido dela, não é o cunhado dela, que, manda na beleza dessa mulher, como aqui, é, a mulher, para ela mesmo, pela criança, é esse segundo exemplo. E ela é um momento, em que ela não precisa ser, a graciosa, a perfeita, ela está no momento, íntimo, dentro do quarto dela, num momento, vamos dizer, difícil, de cuidar de uma criança, de limpar, de amamentar, de alimentar, de fazer várias atividades, que envolvem criar um filho, e ter um bebê, dentro de casa, né, que, se hoje em dia, ainda acontece, das mulheres, terem que tomar, essas atividades, todas, para si, mesmo as que estão casadas, acontece muito, imagine, na época, em que ela viveu, né, então, 1800, e, deixa eu ver aqui, eu sou rica com dados, eu também, anotei todos os dados, em torno de 1860, em torno de 1860, por aí, que ela nasceu em 1841, então, imagine, né, o tanto de, de, de valor, e de, importância que é, ela contar, essa, a visão, contar a história da mulher, através dos olhos dela, né, desconstruiu, completamente, aquela visão, que, eles estavam acostumados, que as pessoas estavam acostumadas a ter, pelo olhar do homem, e, isso também impacta, isso também choca, por isso que as pessoas, se incomodam, à primeira vista, né, o próprio Mané, que, que chegou a criticar, a dizer que não gostava muito, das obras dela, depois, se alimentou apaixonado, pelo jeito como ela pintava, eu vi em alguns, alguns artigos que eu li também, que até a forma como ela pintava, as pessoas julgavam que não seria uma forma de uma mulher pintar, por conta das pinceladas jogadas e tal, a mulher tinha que ter a pincelada precisa, precisa e delicada, na pintura, então, até o ato de, de, de passar o pincel no quadro, a mulher tinha que se mostrar, provar que estava delicada e graciosa no seu momento, a mulher tinha que pintar para o homem, né, e de acordo com o que o homem determinava, pintar nas expectativas, e a outra, eu escolhi a brasileira, né, que tem que ter uma brasileira, que foi o conflito, porque eu queria botar mais, mais mulheres, queria botar Frida, queria botar gente, mas aí eu escolhi a Tarsila, que foi super importante, porque foi uma mulher bem valorizada na arte, né, e que estava, assim, à frente do seu tempo, lógico que sobre os privilégios dela também, de ser uma mulher branca e ser burguesa, né, filha de um fazendeiro de café, então ela era nobre, ela foi criada numa fazenda gigantesca de café em São Paulo, e ela teve a oportunidade de estudar também, porque o pai dela era rico, então ele incentivou, eu vi um vídeo até, um documentário, com a Tarsilinha do Amaral, que é a sobrinha dela, que recebeu o mesmo nome, falando sobre isso, que apesar da época que ela viveu, ser uma época totalmente opressora ainda com as mulheres, o avô dela, no caso, o pai da Tarsila, ele foi incentivador sempre do estudo dela, da obra dela, dela fazer, a pintura, ele viu, né, o valento, e ele quis que ela seguisse esse caminho, e deu a oportunidade dela estudar na Espanha, na França, e ela teve essa oportunidade, e se mostrou, assim, talentosíssima, criativíssima, e boa em tudo que ela fazia, ela teve essa fase cubista dela, e expressionista que todo mundo conhece, mas ela tem quadros, assim, lindos, não sei se você chegou a ver uma obra, que foi uma das primeiras que ela fez, com 17 anos, um Cristo realista, coisa mais linda que ela fez, e não tem nada a ver com a linha que ela segue, na época que ela começa a ficar famosa, mas que é uma perfeição, assim, de detalhes e tudo mais, e ela era muito nova, e ainda estava estudando, e já mostrava esse talento imenso, então o pai dela ajudou bastante, as mulheres que tiveram a oportunidade de se mostrar e se expressar, eram sempre por conta da oportunidade dada por um homem, que tinha uma visão diferente, por isso que eu falei, é importante um homem dizer que tem empatia, e incentivar uma mulher para aquilo que eu vejo, o pai dela, pelo que eu entendi, ele era um cara que defendia o abolicionismo, que defendia os operários, então ele era preocupado com essas causas sociais, e isso refletiu também na personalidade da Tarsilha, que ela também era preocupada com isso. Ela era a comunista. É, a comunista, que chegou até a ser presa, como para ser investigada, que resolveu passear na União Soviética. Casou com um comunista. Então, aí eu escolhi a obra dela, eu escolhi Antotofagia, que deu o nome a um movimento artístico, que foi criado por ela, e por o Oswaldo Andrade, em Clube Lá dos Cinco, cinco artistas maravilhosos, que de mulheres inclui ela, e a Anitta Malfatti também. Que não é Larissa, mas é poderosa. Mas é poderosa, que é maravilhosa, e eu escolhi essa obra, porque tem a obra mais conhecida dela, que é o Abaporu, mas eu escolhi essa daqui, porque é uma junção de duas obras muito conhecidas dela, então já dá para falar com essa, já dá para falar das outras também. E no caso do Abaporu, a identificação dessa obra seria por essa figura aqui, que é o homem que... Alguns dizem que ela podia ter se retratado nessa imagem, alguns dizem que é um retrato inspirado no marido dela, no Oswaldo Andrade, mas não se sabe... Ela pintou para ele. Exatamente, ela pintou para ele, mas alguns dos críticos que eu li achavam que poderia ser uma representação dele, da figura dele. Entendi. E também poderia ser uma representação da figura dela, então é bem ambíguo e tem bastante questionamento em cima do Abaporu. Era um amor muito doido. É, mas a importância desses quadros dela, do Abaporu e o outro, que foi também feito a partir... Esse aqui também foi feito a partir dele, que é o da Negra, que é outra pintura dela. Deixa eu mostrar o outro dos aqui. O Abaporu é esse, e a Negra é esse aqui. Então dá para ver que tem uma mistura nítida nas formas, na posição com os dois personagens, os dois personagens estão dispostos no quadro e tal. E esse quadro dela, vindo dessa época da antropofagia, trouxe essa questão do aproveitar o conhecimento e todo o histórico de artes que vinha sendo feito na Europa para pegar esse conhecimento todo e aproveitar ele para criar uma linguagem única e brasileira que representasse a arte brasileira, os artistas brasileiros e a imagem do Brasil, que construíssem a imagem do Brasil. Então ele foi feito inspirado em... O que acreditam, né, que foi inspirado a Negra do Brasil. Então ele foi feito inspirado em... O que acreditam, né, que foi inspirado a Negra para representar os trabalhadores negros, os escravos, as mulheres, as amas de leite, as criadas da casa dela, porque ela foi criada por várias criadas, teve amas de leite, que ela tinha um apreço por essas pessoas e ela diz que quando pintava, quando pintou a Negra e quando pintou esse quadro, ela recordava bastante das histórias que ela escutava das negras, das lendas, dos contos e das coisas bacanas que ela aprendeu com essas pessoas, né. E o Abaporu seria o índio, né, o indígena representado aí que também foi escravizado, que também era parte do operário brasileiro na época em que ela cresceu. E aí ela traz essa, vamos dizer, essa junção crítica aí, essas duas personalidades dentro de um ambiente bem alegre, bem vibrante para trazer essa questão da brasilidade, da nacionalidade, as cores da bandeira do Brasil, o céu bem azul, o solzão, bem forte, sempre lembrando uma frutinha, uma florzinha, parece uma laranjinha. o sol, né, representando essa questão da fauna, da flora, da produção cultural e de tudo de bom que o Brasil, né, trazia, assim, que não era contado nas produções artísticas, né, E aí eles se, no movimento antropofágico, se predispuseram a mostrar isso, né, essa brasilidade. E aí ela traz uma bandadeira lá atrás, o cacto que ela já tinha representado antes, o abacorú, que eram coisas também que metiam a infância dela na fazenda, do café, do pai dela, né, e ela, eu vi algumas coisas também, citações que são dela, dela mesmo, falando que isso tudo era pra resgatar a infância dela, porque ela sempre aprendeu, né, nesse contexto de sociedade, rica, da buvezia que ela vivia, que o colorido era brega, que as coisas caipiras não eram boas, e quando ela viajou e passou muito tempo fora, na france e tal, e se deparou com essa, com essa ponta toda, e as pessoas lá, valorizando o que é delas, e ela pensou, pô, você tem que valorizar enquanto caipira, eu sou caipira, eu sou do interior do Brasil, então, eu quero mostrar que o colorido é bonito, tanto que você vê o colorido nas obras dela, tem obras cubistas que mostram a arquitetura misturando a arquitetura modernista com esse naturalismo da natureza brasileira, tudo misturado e tudo bem colorido, com as roxas e o azul, umas coisas bem bonitas, assim, porque ela queria mostrar que era, que tinha como fazer uma obra significativa de uma forma alegre e mostrar isso, e isso ser bom, ser bonito também, né, e aí, ela foi mais, a parcela foi mais aceita, assim, pelo fato dela ser rica, né, porque ela não dependia disso, da venda das obras dela para sobreviver, nem da arte para sobreviver, e o pai dela também como incentivador, eu vendo esse documentário que eu falei da parcelinha, da sobrinha dela, falou que ele fazia questão de estar incentivando e colocando e colocando as artes dela como, como, dando visibilidade para que as pessoas conhecessem a obra dela, então, isso deu muita fama para ela, em um momento em que as mulheres não tinham essa oportunidade, né, mais uma vez, de estudar, de estudar o nu, ainda assim, na época que a Tarsila vivia com 1898 para 1886, até 1970, a mulher ainda era tabu, a mulher estudar o nu, né, então, ela veio com essas duas figuras nuas, tropicais, representando minorias, coisas que não eram retratadas, com cores fortes e um movimento totalmente lombardista, que era cubismo e ainda mais, não se enquadrava perfeitamente no cubismo, era cubismo, com supressionismo, tudo misturado, então, chocou todo mundo e trouxe, assim, uma cara nova para a arte brasileira, né, e ela, na verdade, ela é dita como uma das maiores artistas, né, reconhecida mundialmente e as obras dela são expostas pelo mundo afora, direto, Nova York, Paris e o mundo todo e é muito legal de se ver e eu queria falar também, aproveitando essa época do do modernismo brasileiro, a gente já tinha falado da Anitta Malfatti, mas que ela foi altamente criticada e ela trazia elementos que se assemelhavam com essa questão da arte vibrante do Brasil, né, as cores fortes, cores quentes e traços bem fortes, pinceladas, marcadas, assim, mas ela, como não era uma mulher da alta sociedade, ela não teve a visibilidade que a Tarsila teve, por conta disso, e foi achincalhada por Lobato. É, e Monteiro Lobato ainda falou super mal dela, da arte dela, falou que a arte não, que as pinturas não eram bem quadradas, só porque ela abordava o corpo de uma forma diferente dentro do, da pintura, né, então ela, ela foi meio que apagada por não ter esse privilégio de ser uma pessoa influente, não ser de família influente, né, ela foi meio apagada, mas ela foi muito importante, teve muitas pinturas lindas, e foi uma artista espetacular, mas que teve que, numa época da vida dela, pra conseguir se manter, por conta dessa repercussão negativa que teve, né, e por ela ser, não ter mesmo o poder aquisitivo que a Tarsila, ela teve que ir trabalhar no meio acadêmico, no alvo e tal, foi um pouco mais apagada, mas ela foi muito importante e fazia parte desse momento aí, junto com eles, criando esse, esse, ocorrer o todo, assim, movimentando a arte no Brasil, né, a Tarsila foi maravilhosa, enquanto mulher também, porque ela trouxe abordagens, ela se separou duas vezes, então, o primeiro marido dela, traiu ela, ela resolveu se separar, e as pessoas, tipo, meio que tinham que engolir, porque ela queria mais um cara que traiu ela, entendeu? casou com um comunista, casou com um comunista, aí era super apaixonada pelo Oswaldo de Andrade, e eles, e eles se manifestavam enquanto um casal, nas altas rodas, assim, de uma maneira bem, é, livre, né, e divertida, e ela era, sempre foi bem autêntica, assim, e esse posicionamento dela, enquanto artista, enquanto pessoa pública, né, é importante também, porque mostra a mulher em outra, em outro, em outra visão, né, e já vai desconstruindo, mesmo que minimamente, na cabeça de outras pessoas, até mesmo, chocarem e excluírem, já vai criando, uma sementinha na cabeça de outras mulheres, de mostrar que podem também, seguir esse caminho e tal, e, também, é, mostrando para os homens que tem mulher que, também não é assim não, calma, sabe? Bem isso, duas, duas, não, três coisas para comentar, que eu falei no início da primeira hora, é a mulher no cinema, é, Alice Guy Blaché, eu não sei como é a pronúncia, ela cria o cinema narrativo, essa estética do cinema, ela é a primeira pessoa, entre homens e mulheres, a viver de cinema, ela ganhava dinheiro, ela se tornou uma mulher rica, sendo a primeira mulher a construir uma produtora de cinema, e uma mulher, é, e uma mulher que constrói o primeiro estúdio de cinema, então, ela inaugura a produção, e, consequentemente, a distribuição de filmes, e ela cria os primeiros estúdios de filmagem, e ela cria a estética do cinema narrativo, que é um cinema documentário, que conta histórias, uma, isso eu descobri, preparando aula no passado, sobre a história do cinema, eu descobri essa mulher de cinema, pelo amor de Deus, eu preciso mostrar, excitar. É, que, eu até tenho uma aluna minha, que, ela foi uma das pessoas, que sugeriu o tema feminismo, pra cá, pro Arte, com a Montalvão, que é a Laura, ela assistiu essa aula no passado, e aí, pra encerrarmos, porque já são 9h36, é, a gente comentar, sobre dados, de um dos artigos, que eu, tipo, passei, que é justamente o artigo da Paula, depois, gente, eu boto, quando eu juntar, os dois vídeos, e publicar no YouTube, pra quem não tava aqui, na primeira hora, eu vou botar, o nome dos artigos, o link, certo, o catálogo da biblioteca, Benamacó, que traz, traz nomes, de mulheres na Grécia, no Império Romano, na Idade Média, que eu vou falar aqui, só pra, pra gente comentar, porque não deu pra passar, que é, na Grécia Antiga, nós temos, Aristarete, Eirene e Calypso, são três artistas, mulheres, no Império Romano, se destacam, Aia de Sísicos, e Safo, e na Idade Média, temos a espanhola, Endi, a alemã, germânica, Guda e Clarícia, e, e Delgar, von Bingen, ou Bingen, não sei como é a pronúncia, que ela era uma, hã? Não, a pronúncia. Como é a pronúncia? É complicado, não sei também, parece complicado, essas pronúncias. E, essa, Ildegard, ela foi musicista, compositora, certo? Além de desenhar, e pintar, iluminuras, que chegaram até hoje, a gente, como registros artísticos, da Idade Média, foi feita por uma mulher, muitas dessas, desses desenhos medievais, e dessas pinturas medievais, que contavam a história da religião cristã. Foram mulheres aristocratas, Endi, Guda, Clarícia e Delgar, alfabetizadas, ou foram freiras que bordavam, e costuravam, arte em tecidos. E aí, no artigo da Paola, essa Paola fala sobre o Berger, e o outro homem, quem foi, o Jorge Duby, eu não sei como se pronuncia, e ela fala de dois grupos feministas, o grupo Guerrilha Girls, e, ai meu Deus, cadê o outro grupo? Eu agora não estou, achando o nome do, outro grupo. Mas, quando eu disponibilizar o link no YouTube, o pessoal assiste, ou melhor, ler. E que aí, foi uma foto que eu publiquei, há umas semanas atrás, aqui no Arte como um Talgão, no feed, que foi uma Vênus, com a máscara de gorila, porque essas mulheres do Guerrilha Girl, elas provocavam, discussões, manifestos, com máscaras de gorila, para não serem reconhecidas. e uma dessas mulheres ataca, a obra da Vênus de Velázquez, que eu mostrei na primeira hora, ela dá sete facadas na obra, as três primeiras, ela quebra o vidro, as quatro últimas, ela consegue rasgar, essa obra, essa obra é restaurada, e só consegue-se ver, os rasgos, com material apropriado, de tão bem feita, que foi essa restauração. E que é justamente essa discussão. Porque foi feita uma pesquisa, por esse grupo Guerrilha Girls, que nos anos 80, a pesquisa foi até de 85, dos quatro principais museus em Nova York, o Guggenheim, Metropolitan, o Modern e o Whitney, apenas o Modern, eu não sei o nome todo, mas que só aparece em Modern, só ele em 85, tinha feito uma exposição, com artistas mulheres pintando. Trinta anos depois, em 2015, ou seja, cinco anos atrás, a diferença, o Guggenheim fez uma exposição, o Metropolitan fez uma, esse Modern acrescenta mais um, ou seja, um total de dois, e o Whitney faz uma. Então, em 30 anos, artistas mulheres fazendo exposições individuais, é uma discrepância absurda. E aí traz dois dados, de Nova York e do Metropolitan, em 89, 5% das obras expostas eram feitas por mulheres, mas o Metropolitan registrava 85% de mulheres pintadas nuas. E aí esse grupo fez essa pesquisa em vários países e fez aqui no Brasil. Em 2017, há três anos atrás, eles expõem no Másco, no Museu de Arte de São Paulo, e fazem uma pesquisa e apresentam os dados. 6% das obras eram feitas, 6% eram feitas por mulheres, e aí tem uma discrepância, dois dados, um dado pelo Guerrilha Girls e o outro pelo MASP. Segundo o MASP, 60% das obras são de mulheres nuas, mas de acordo com o Guerrilha Girls, 68% das obras do MASP são de mulheres nuas até 2017. E aí esse cartaz, que quem não viu, está no feed daqui do Arte, com a Montalvão, questiona. A mulher precisa estar nua para entrar no museu? Que temos, falamos algumas. Eu vou aqui citar nomes. Caterina Von Ressen, Sofonisba Anguissola, Antony Von Dic, Lavinha Fontana, Artemisia Gentileschi, Elizabeth Louis Vigê, Lebran, Rosalba Carriera, Maria Sibila Merian, Rachel Ruisky, Judith Lister, Clara Peters, Rosa Bunier, Luizia Bema, Bette Morissot, Camille Claudel, que só é conhecida como amante de Rodin e foi uma escultora fabulosa, fantástica, e só consegue se desvencilhar da imagem de amante e de reprodutora de Rodin quando ela já está com mais de 40 anos de idade e até ela faz a obra Maturidade. É sempre assim, quando tem um homem relacionado, sempre se atribui a ele. Eu vi em alguns vídeos que eu li, em alguns vídeos também que eu assisti, que a Bette Morissot, por exemplo, muitas pessoas achavam que o Edouane Monet que tinha inserido ela no grupo impressionista, e na verdade foi o contrário, ela já conhecia, já era amiga deles, e ela que inseriu o Monet nesse grupo, assim, sabe? e muita gente fala ah, não, ela era discípula dele, ela seguia ele, mas na verdade foi o contrário, ela incluiu ele no grupo de amigos ali que estava criando esse movimento. É até um dado que eu comentei até com você, que nessa pesquisa que eu fiz tem essa informação, Bette Morissot, discípula de Manet, não diz que ela conheceu o irmão dele com quem se casou dentro de um museu, ela já estava no meio quando ela conheceu o irmão de Manet e consequentemente conheceu o próprio. Aí tem outros nomes, Harriet Rosmer, hã? Prossiga sua lista. Harriet Rosmer, Adelaide Johnson, Evelyn Belongman, Beatrix Potter, aí tem a Harriet Spower que é a escrava africana que bordava coxas contando as lendas locais que a gente falou no final da primeira hora e estou citando novamente. Além de histórias bíblicas e acontecimentos astronômicos, era uma negra escrava que tinha acesso à informação de astronomia e ela retratava em suas obras e que mesmo recebendo fama não foi tanto porque, como você comentou mais cedo, era considerada uma arte menor, de menor qualidade porque era artesanato, era bordado, era crochê, essas coisas. Imagina a mulher na época dela falando de astronomia, mulher, não sei o que falar. E sendo preta, escrava. E astronomia o quê? Cala a boca. Aí tem a Edmonia Lewis que é escultora que se torna a escultora mais famosa do século XIX e se tornou uma mulher rica porque ganhava dinheiro, viajou países da Europa, voltou para os Estados Unidos, como eu falei, grandes e eram esculturas grandiosas que ela era contratada para fazer. Aí tem Mary Digman, Helen Allingman, Elizabeth Thompson Blutter, Harriet Baker, Tina Blau, Hermine Von Prusken, Louise DeHaan, Olga Lagoda, Shiskin, Frida Kahlo, né, Frida, maravilhosa, que também viu amor. Entra, não entra nessa live, entra, não entra. Frida e que me lembra muito Frida e Tarsila nesse amor louco desse homem que elas, mesmo separadas, Tarsila ainda tinha contato, ainda amava. Mesmo Diego Rivera, pelo que eu pesquisei, você me contou, ele casou depois de Frida, mas mesmo assim ainda vivia um amor muito conturbado, uma relação muito tóxica e doentia. Aí tem Georgia O'Keefe, Tamara Lempicka, Bárbara Kruger, que já é contemporânea, que é fotógrafa, designer e trabalha com audiovisual, Julia Margaret Cameron e Alice Guy Blachet, que foi essa cineasta que eu falei. E assim, são várias mulheres esquecidas, ainda mais mulheres pretas, assim como homens pretos, e que socorro. Eu até comentei, falei com você. Eu... Eu preciso urgentemente rever meus conceitos e minhas aulas, porque eu necessito incluir essas mulheres. Não posso esquecer desses homens que ditavam e ditaram a história da arte, porque do aula e esse canal, como eu te falei também, o objetivo é para Enem, para concurso de magistério em arte, então esses homens são os mais famosos, são cobrados, mas eu preciso trazer essas mulheres para os meus alunos e para as minhas das minhas alunas. Isso de estar, as mulheres estarem sendo resgatadas, assim, é muito recente ainda, para você ver a Artemisia, de inglês, que ela foi reconhecida como pintora, né, e a sua obra foi reconhecida só nos 70 agora, 1970, é que ela foi reconhecida, então, teve que vir todo um movimento feminista e trazer para querer resgatar cadê as mulheres, como é possível, né, que não existiram uma mulher, e aí começou a resgatar essas mulheres, mas imagina uma mulher do século 14, do século 15, veio ser reconhecida agora, sabe, como assim, entre essas que eu falei, tem, tem, que você falou, tem várias outras pessoas que possivelmente ainda não... Não foram descobertas, não foram resgatadas. Não foram descobertas, não estão caladas, assim, por trás da figura de algum homem da família que é famoso. Eu penso que nessas pesquisas que eu fiz, eu li alguma coisa sobre a... sobre... Ai, meu Deus, eu esqueci, agora, deu um branco no nome do... do músico clássico, meu Deus, assim, que ele tinha é... Meu céu, esqueci. Ai, meu Deus. Esqueci o nome, já já lembro. Já já lembro, fazer que nem quando eu esqueço uma coisa que eu quero que eu ia fazer, eu volto pro meu adulto e venho caminhando de novo, que é realmente... Enfim, que ele era muito famoso, ficou famoso até hoje e as obras dele... Moza? Foram... Acho que foi Moza, foi super reconhecido, mas ele tinha uma irmã que era tão virtuosa quanto ele. maravilhosa e que ninguém nunca soube e que ficou esquecida porque era mulher. Eu descobri isso assistindo Fantástico na série Mulheres Fantásticas. Essa irmã de Moza foi, passou, falou de uma cantora lírica brasileira e que ela faz um projeto na Europa, acho que é na Alemanha, de resgatar as compositoras que foram esquecidas. E aí, diz que essa irmã de Moza ou é alguém da família, muitas das canções que Moza assinou foram delas e que ela não pôde assinar porque era mulher. Porque era mulher. E quem ganhou a forma foi ele. Foi exatamente isso que eu vi. é muita injustiça. As mulheres foram muito silenciadas. A história é importante que pessoas que têm o poder da comunicação, como você tem, os professores têm, esse poder de influenciar e mostrar outra visão para as pessoas que estão se formando, agora que a geração está se formando, que as mulheres faziam parte e que elas faziam parte de uma maneira importante mesmo diante de toda a opressão que elas passaram, que a gente passou, que toda mulher que foi calada, que foi oprimida, que é vista simplesmente como objeto de desejo, de estudo, como criatura e nunca como criadora de nada. E mesmo assim, essas mulheres ainda conseguiram desenvolver coisas bonitas, importantes, com técnicas, com talentos, sabe? Diante de tanta coisa que foi podando, né? E ainda poda a gente, né? Até hoje em dia. É como, se eu não me engano, a gente, Elaine falou, exatamente assim que eu me sinto. Precisamos, enquanto professores, mudar a forma como a história é contada, exatamente. Elaine é atriz professora de arte. Conheço. Ela é de lagarto. Aí, a Robert comentou aqui Chiquinha Gonzaga, assim, Chiquinha Gonzaga mulher preta e até hoje é retratada como mulher branca que se casou com, sei lá, quase mais de 40, 50 anos, com um menino de 18 que era chincalhada, criou ou tornou famosa e é um dado que eu não tenho, o Machixe, a polca brasileira. Temos Fernanda Montenegro, Nívia Maria, Maria Alice Vergueiro que morreu recentemente, que são, como eu falei no início, a gente focou nas artes uais, mas temos de comentar também de mulheres que estão nas outras linguagens e que assim, porra, parabéns a vocês, porque a resistência de vocês, eu não tenho noção dessa dimensão, mas mesmo sendo um homem gay, eu ainda tenho o privilégio de ser cis e ser branco, mas é uma resistência minúscula comparada aos homens trans, às bichas pretas, mas assim, obrigado por existirem vocês, mulheres, obrigado e parabéns pela força, pela batalha diária de resistir e se fazer existir enquanto mulher, enquanto pessoa e que assim, se o mundo fosse comandado só por mulheres, acredito eu que seria um mundo empático e altruísta, porque enquanto homem, assim, a presença feminina é algo que pra mim é necessário, por isso que eu chamei você, porque não tinha a quem convidar, pela artista que você é, pela mulher incrível que você é, pela mulher que eu admiro, tenho uma admiração e um carinho incríveis, assim, enormes, por ser a minha tatuadora, por eu ter o orgulho de dizer que tem obras suas no meu corpo, assim, parabéns a você que está aqui minha amiga, mulher, mas como homem, parabéns e obrigado a vocês, todas as mulheres, por existirem a partir de uma resistência que eu acredito, que eu não sei por não ser mulher, mas eu acredito que é uma resistência muito dura de se aguentar. que cansa, mas a gente vai respirar fundo e continua, porque as mulheres têm uma força assim, inexplicável, que às vezes a gente mesmo não sabe de onde é que tira, mas tem, eu quero agradecer também muito a você por ter me convidado para ter esse papo aqui e ter a oportunidade de falar sobre artistas das mulheres, eu enquanto artista também acho muito importante valorizar as mulheres que vieram escrevendo histórias antes de mim até chegar aqui, que foram super importantes, cada uma com a sua peculiaridade, com a sua influência, para a gente poder chegar até o que chegou, porque apesar de ainda precisar batalhar muito por muitas coisas, um direito de igualdade e ter mais voz, ainda a gente já veio conquistando aos poucos algumas coisas, precisa muito mais ainda, mas pelo menos a gente está conseguindo aos poucos atingir pessoas através de discussões como essa que é que está aqui, que atingem poucas pessoas, mas que às vezes vão, vai se ecoando, vai passando de um para o outro e isso vai trazendo um mínimo de melhoria que, sabe, é um grão de areia ali que vai se mudando e quem sabe um dia faça uma diferença gigantesca, né? Que se a gente é isso, que se a gente não ver, não chegarmos a presenciar essa mudança, que essa mudança aconteça porque nós precisamos e aí eu falo nós enquanto homem, eu acredito muito que nós homens e mulheres precisamos de um mundo feminista que não é... Teve retratado ainda nessa pandemia, né? Os pais mulheres já estão aí totalmente à frente do que a gente está passando. Eu não digo nem no Brasil porque aqui é uma situação totalmente à parte. Aqui é um universo paralelo. Aqui é um universo paralelo. Infelizmente, é um universo paralelo que a gente está vivendo. talvez se a gente tivesse uma mulher aí como na Austrália, na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Como se a gente tivesse fora do que está rolando aqui, sabe? Eu acho que eu fico irritada só de pensar nessa situação que a gente está passando e envolve e prejudica tanta gente por conta de um discurso de machismo, de fascismo, de preconceito, de tocar com a janela. Vou nem entrar nesse assunto senão eu vou ficar curta aqui porque eu estava tão feliz para o próximo tempo. Então, vamos ao assunto 9h57. Mais uma vez, agradeço. Ih, só temos dois minutos. Mais uma vez, amiga, muito obrigado pela presença. Foi maravilhoso o quanto você trouxe de aprendizado para mim enquanto homem, enquanto artista, mas para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado de coração a você, Samile. Obrigado a todo mundo que esteve presente, tanto na primeira hora quanto nessa segunda que acabou completando duas horas. Informando mais uma vez, vou editar, vou colar os dois vídeos, vou gravar pelo celular que eu não consegui salvar e amanhã, pela manhã, eu publico no YouTube com todos os artigos, informações, nomes de mulheres que nós comentamos aqui. Agora, amiga, por favor, despeça-se. Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a live. Foi muito bacana essa conversa com você, Ricardo, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, falando sobre mulheres. Obrigada a todo mundo que assistiu, comentou, que falou que a live estava maravilhosa, que eu vi muita gente comentando aqui e dizendo que eu sou maravilhosa. Obrigada. Mas é maravilhosa mesmo. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz que a gente tenha contribuído para alguma coisa e que essa live tenha sido importante para vocês também. O que foi importante para a gente e para exercitar essa questão que você falou da pesquisa de trazer mais mulheres e para a gente poder falar mais sobre isso. Obrigadão. Valeu a todo mundo que assistiu. Vi uma galera conhecida aí entrando e assistindo. Sim, sim. Obrigadão. Peço desculpas a todo mundo que não deu para a gente ir respondendo aos comentários, mas obrigado. e que essa live possa ecoar o poder que vocês têm. Obrigado. Já vamos discutindo que faltam 10 segundos. Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigado, amiga. Tchau. Obrigada a você. Tchau. Tchau.